EZCOR 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 Café Café? É bom ver mais De novo esses BW aí Betinho Sempre tem um BW, um DW HW, tem tudo Com dados Cresce fato Pai dessa vez o O GB lá não veio EZCOR 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 A EZCOR 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 Proteja as bombas S.B.A. preparado e a postos Estou bancando o carpinteiro na parede O baralho emparpado foi tirado 10 segundos Só mais 5 segundos E eles ainda tem que localizar uma bomba Aqui? Aqui? Pode fazer daqui pra ali? Muito alto. A ligação aqui ó. Rodrigues, Rodrigues. Isso. 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 A coisa assim que eu sou o que? O que? Um elástico? Ah, isso é merda. Olha o sapão que eu enrofia. Zaque, sai dai Zaque. Ah mano, o Dokaib me matou embaixo. Vai hackear o celular. Merda. Uma bomba foi localizada pelos inimigos. Já desceu Betinho, tá bom? Ah, a Zofia tava lá. A Dokaib me matou lá debaixo. Do primeiro alerta. Acho que alguém desceu. Já tem aqui já. A esquerda, esquerda de onde foi pingado. está morrendo. Uh, tankou . Me dá versucht. Uh, Tancou . T Renato. Me matou. É, mas tem outro lá, tem outro lá. Está no lado de cá ó. Tem um corredorizar, decent. Vou pôr da esquerda. Tô olhando, tô olhando. Tô olhando? O Zofia aqui comigo. Piguei um ali. É pro corredor aí, ô Messina. Piguei em cima então, né? Tá ali, tá ali, tá ali, tá deitado ali, ó. Piguei. Direito, Zaque. O esquerdo é o Natal, tá Natal, tá Natal. O Zofia é Natal. Tem ninguém que é boa então, né? Provavelmente não. Pelo tempo acho que não. Não sei, Zaque. Ai, morri, corredor. Entrou? Quais os dois corredores, Zaque? Eu subi na escada branca. Eu subi na escada branca. Aí, aí. Entrou, Zaque. Bombe asa, vai desbombear. Resta um inimigo. Entrou, mesmo lugar, mesmo lugar, Zaque. Mesmo lugar. Restam cinco segundos. Pantano, pantano, pantano. Minutos eliminados! Missão aliada. Isso é tira. Eu ia esperar um segundo, mas eu não vou ficar assim. Essa você não viu. Eu esperei... Caraca... Essa daí foi pra deixar a bicha surda, hein. Tá uma merda, mano. É, o Isaac tá com... tá boladão. Não, eu perdi a chance de matar a Twitch caída. Eu juro, eu não vi aquela echa ali no atoio do bomb. Ah, é que se você virou a cara, mano, deu um segundo e ela ia lá. Você ia ruxando. Tipo, ela ruxou de costa, a patória nem viu. Vai ficando a maior febre ali no atoio do bomb. Você precisa utilizar seu drone pra localizar as bombas. Pois é, esse BW que eu me encasei, mas a gente jogou por cima, moleque. Mas veja, mano. É, é verdade, é verdade. Mas veja, mano. Fique alerta, seu drone localizou uma bomba. Faltam dez segundos. Cinco segundos para inserção. O desativador vem protegido novamente. Vá até a localização da bomba e desative-a. O desativador não está mais sob sua guarda. Um procurador fica mais doidencial. Um procurador estáutencível. O desativador está seguro agora. um procurador se torina quer conseguir. e a cozinha alguém todas as partidas até agora teve tk e a garagem e a garagem ai a cozinha cozinha o que é? nao sei matei matei aliados eliminaram as forças inimigas boa guys Admiro Fazer aquele pique lá, Betinho, já que dava bom? É, tá É capaz que desse, hein Os caras tão se matando lá, todo nervoso Capaz Fumir Fala onde que eu colocar as miras aí É, é quando Pulga, né, daquele lag É Ah Esse jogo é nada Anormal, né Bugar, lagar Pelo menos que quando laga eu vou cair lá embaixo e morrer Não tem jeito Sem dúvida Pra não cair do mapa Bota aqui De outra é tudo Não, atrás Que eu vou pra pão, galera Parede protegida Valeu Essa é o máximo pra esquerda E essa também Oi Bota o máximo pra esquerda aqui E aqui também Pra esquerda os dois, beleza Aí Aí vai 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 Tem dois que não pegaram uma Elas nem apareceram ali Abre aqui, abre aqui Aqui, aqui, aqui Janela aqui Boa, balinha Tem principal, alguém sabe? Tem, 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 tem Biblioteca principal Tem ali, tem que pegar Tá lá ainda, alguém sabe? Deve ter do biblioteca ali Literatura Eles acharam uma bomba Você sabe o que fazer Biblioteca, biblioteca Ai Nossa, meu Deus Peguei, peguei Tom Feito uma gai Todos os físicos foram eliminados Boa calma Aqui, lá Linda Vamos lá em cima de novo, né? Talvez, talvez não Vou pegar o meu operador Você precisa utilizar seu drone para localizar as bombas Fique alerta, seu drone localizou uma bomba Fique alerta, seu drone localizou uma bomba Fique alerta, seu drone localizou uma bomba Vou lançar Vou lançar La Nune Fique alerta A gente dá pra… Máhole Fique alerta Palto Tão dez segundos Faltam dez segundos Faltam dez segundos É O paling detalhe Eu vi, eu vi Fique alerta Eu vi Marca eruk Eu queria Desativadora O desativador não está mais sob sua guarda. O desativador foi recuperado. Tá bastante bem, hein? Acho que ela faz... O desativador não tem nada. O desativador não tem nada. O desativador não tem nada. Não tem nada. O desativador não tem nada. O desativador não tem nada, o desativador não tem nada. O desativador não tem nada. Está quio. Estou lá, pronto. Não tem nada. Tem tudo isso. Deve ter que dar mais. Não tem nada. Eu dar mais um pouco. Não tem. Tem um escada, escada, uma escada aqui ó. Eu vou esquecer que eu não meti a escada, escada branca né? Isso. Branca. Eu não esqueço. Mais branca e mais vermelha. GG mano. Uhum. 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 Uhum.